Outro dia eu passei no mercado e o pão de forma estava um preço absurdo. Então, como aqui a nossa missão também é fazer você economizar dinheiro, eu vou ensinar pra vocês um pão caseiro super fácil de fazer. Vamos lá? Um tablete de fermento biológico, uma colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, um quarto de xícara de chá de óleo, uma xícara e um quarto de chá de água, uma colher de sopa de leite em pó, 500 gramas de farinha de trigo e um ovo. A primeira coisa que a gente vai fazer é untar uma forma de bolo inglês e colocar um papel manteiga. Feito isso, a gente vai começar a preparar o pão. Então aqui eu vou usar o fermento biológico fresco, porque eu prefiro, eu acho que o pão cresce bem mais e fica mais gostoso. Mas você pode usar o seco, só que aí você segue as recomendações do seu fabricante. Então agora eu vou colocar aqui o fermento e uma colher de sopa de açúcar. Não precisa se preocupar, porque o pão não vai ficar doce, ele vai ficar um pão neutro. E agora a gente vai amassar isso daqui até ele virar uma pastinha. Agora que já ficou líquido, eu vou adicionar aqui os outros ingredientes líquidos. Eu vou adicionar o óleo, a água e o ovo. Agora eu vou misturar aqui com o fuê mesmo, só pra misturar tudo muito bem. Agora eu vou adicionar aqui o sal e eu vou usar aqui um pouco de leite em pó, que vai ajudar a dar cor no pão. Se você for alérgico, então não usa, não tem problema. E agora eu vou começar a adicionar aqui a farinha. Vou adicionar aos poucos e misturando, que é pra facilitar. Assim que você colocar toda a sua farinha, só mistura bem com uma espátula, pra ter certeza que ela incorporou toda na massa. Esse pão não precisa sovar, então não precisa se preocupar. Feito isso, é só você colocar na forma e aí a gente vai deixar crescer por uns 30 minutinhos, deixando um lugar bem quentinho. E nesse tempo você pode ler um livro ou também você pode assistir uma série. Se você quiser, eu te indico a gente cárter, que é super boa. E aí, depois, 30 minutos se passaram, é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uns 40 minutos, ou até ficar tudo bem douradinho. Aí é só você aproveitar. Meu pãozinho ficou pronto. E antes que você me pergunte se pode fazer na máquina de pão, eu tenho certeza que pode. Mas você tem que ver aí o tempo que a sua máquina vai precisar pra fazer esse pão. Eu só testei no forno convencional. E agora vamos comer. Muito bom. E a melhor parte de fazer pão é que sua casa fica cheirando pão tão gostoso. Faz em casa, me conta o que achou.